Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito. Do Nitro Dungeon Blog, que é meu blog de dicas de RPG e do Melhores Seu Inglês, que é meu canal aqui no YouTube de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas de livros, quadrinhos e mangás que eu li e eu achei doidemais. E hoje nós vamos ver um clássico da literatura de fantasia, infelizmente não muito conhecido no Brasil, já saiu uma tradução antiga no Brasil, não tem tradução recente. Fica aí a dica para as editoras que mexem com o livro de fantasia, que é The Broken Sword, ou A Espada Quebrada, do mestre dos mestres da literatura fantástica de ficção científica e fantasia, Paul Anderson. É um livro de 300 e algumas páginas, 300 páginas. Eu li da edição da Orion, de 2002. Ele foi, a primeira edição dele é de 1954, e lido no original em inglês. A tradução em português que tem, a mais antiga, dizem que não é muito boa. Eu li algumas resenhas, não é muito boa. É A Espada Quebrada, de Paul Anderson. E o que que vem a ser? Esse é um livro que é citado, comentado, todo mundo fala desse livro, todo mundo, o pessoal que curte literatura de fantasia, lamenta que esse livro não é tão conhecido, não estourou quanto O Senhor dos Anéis, que os dois foram publicados no mesmo ano. O Senhor dos Anéis ganhou um grande público, A Espada Quebrada, Broken Sword, fez muito sucesso, mas mais dentro dos fãs da turma que lia fantasia e ficção científica, não chegou a atingir o povão, o mainstream, tanto quanto O Senhor dos Anéis. E hoje eu vou falar um pouquinho até minhas teorias, por que que eu acho que o Espada Quebrada, não, o Broken Sword, não chegou a ter a mesma popularidade dos Seus Anéis, apesar de da sua influência ser muito grande na literatura de fantasia contemporânea. E é uma obra que resiste ao tempo, porque ela está muito, muito na sintonia da fantasia que é lançada hoje, com Patrick Hotfuss, Joe Abercrombie, Mark Lawrence e, né, Leonel Caldella aqui, e todo mundo tem muito de herança que vem desse The Broken Sword, sabendo, mesmo que tenha lido ou não, A Espada Quebrada de Paul Anderson, de 1954. Então vamos ver primeiro a sinopse. Nesse romance, Thor, o deus Thor, em posse de sua espada quebrada Tyrfing, né, ou Tyrfing, descobre que não consegue mais encontrar as estradas até Yggdrasil, a árvore que liga a terra, o paraíso e o inferno um ao outro. E a espada está quebrada. Mas agora, a poderosa espada é novamente necessária, né, a Tyrfenig, Tyrfing, né, Tyrfing, Tyrfing, é novamente necessária a fim de salvar os elfos da guerra contra os trolls. E apenas Escaflock, uma criança humana sequestrada e educada pelos elfos, pode ser considerada a esperança de persuadir Bolverk, que é isso tudo baseado em lenda nórdica, né, o gigante do gelo, a forjar a Tyrfing de novo. Além também do Escaflock acabar tendo que se confrontar com Valgaard, que é um Changeling, que é o filho mestiço do rei dos elfos, com uma princesa dos trolls, que ficou, que foi colocado no lugar como Changeling, né, no lugar do Escaflock, quando ele foi raptado e levado pelos elfos. A Espada Quebrada foi publicada originalmente em 1954 com o título The Broken Sword. A novela, né, o romance, acontece durante a era viking, numa Inglaterra que tem elementos sobrenaturais, né, e contém muitas referências à mitologia nórdica. É descrita pelos críticos como um sucessor do romance de 1891, The Saga of Eric Bright Eyes, a saga de Eric Bright Eyes, do A.J. Hyder Haggard, que escreveu também vários romances de fantasia e de aventura no século XIX, que eu recomendo. O She, por exemplo, ou então o Alan Quaterman, né, que é um personagem dele. Uma adaptação parcial da novela, feita como uma gráfica nova em preto e branco, e serializada, né, do Broken Sword, foi adaptada pelo escritor de fantasia Tom Remy e ilustrada pelo artista George Barr, famosão na década de 70. O escritor de fantasia Michael Murkowski escreveu que a Broken Sword é que abriu a cabeça dele para a literatura de fantasia e o influenciou em muitas histórias. A série Éuric de Meli Borné, por exemplo, né, apresenta uma espada mágica, a Stormbringer, que é muito parecida com a Tyrfing, que você tem paralelos com a Tyrfing, porque a Tyrfing é uma espada bem demoníaca também, como a Stormbringer. O autor Paul William Anderson, ou Paul Anderson, famosão, ele nasceu em Bristol, na Pensilvânia, em 25 de novembro de 1926, e faleceu em Orlinda, na Califórnia, em 31 de julho de 2001. E ele é considerado um dos grandes mestres da literatura especulativa americana e foi um dos grandes nomes do que a gente chama de Era Dourada da ficção científica e fantasia americana. Ele foi ator de diversas obras, vou trazer outras obras aqui no livro de leituras, principalmente uma série chamada King of IIs, ou YS, que já influenciou, essa saga, influenciou muitos RPGs, principalmente RPGs japoneses, porque o Paul Anderson é muito lido no Japão, ou foi muito lido no Japão. Não sei hoje, mas isso que eu descobri pela internet. Então, vamos ver a resenha do Espada Quebrada. Há séculos eu estava para ler esse clássico absoluto da literatura de fantasia, que saiu nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, no mesmo ano, que o Senhor dos Anéis. E o Broken Sword dele é considerado, entre os autores de fantasia, entre a comunidade de fantasia, uma das maiores influências, uma das obras que mais influenciaram a literatura de fantasia contemporânea, tanto quanto o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é mais conhecido pelo grande público, mas a comunidade, o pessoal, a turma que escreve fantasia, que escrevia fantasia na década de 70, 60 e 70, a grande maioria reconhece a grande influência do Broken Sword. Esse livro, ele é também o que popularizou o famoso tropo, ou lugar comum, dos que os deuses que são substituídos por outros, pela conversão dos seguidores, que é um tipo de tema, um tipo de tropo, de estrutura narrativa, que persiste até hoje, em obras de fantasia sobrenaturais. Porque no Broken Sword, o que acontece é que os deuses nórdicos, eles estão se descolando da nossa realidade com a entrada do cristianismo na Inglaterra. A história mistura história real, verdadeira, personagens reais, da era viking, da dominação nórdica, dos nórdicos, a invasão dos nórdicos, e todo aquele conflito com o rei Eiffel, de tal que tem lá nos crônicas saxônicos, na série Vikings. A série se passa nessa época, mas numa Inglaterra mais fantástica, que a ligação entre o mundo dos elfos, o mundo sobrenatural, o mundo divino dos deuses nórdicos, e o nosso mundo, estaria menos... não estaria tão firme. Esse tema é reabordado nos Brumas de Avalon, que mostra claramente uma influência do Broken Sword, da Espada Quebrada. Então, foi o Poço que popularizou essa ideia genial de você ter deuses que vão morrendo, porque eles vão perdendo seguidores, e uma nova crença entrando e fazendo com que essas criaturas sobrenaturais fossem desaparecendo do nosso mundo. Então, o livro é cheio de criaturas da mitologia nórdica. Você tem centauros, você tem criaturas da floresta, você tem goblins, tem anões, tem trolls. Os trolls são os grandes vilões da história. É legal que, por exemplo, quando um troll briga com um elfo, um mortal que não tem a visão, a visão seria The Sight, a visão para o mundo espiritual, ele sente tipo um ventania, passando, frio, passando, e na verdade são os elfos e os trolls brigando entre si. Agora, o legal é que os elfos de Broken Sword são os elfos baseados na mitologia. Eles não são nada bonzinhos, eles são totalmente amorais, praticamente meio que alienígenas, imortais, bem bizarros, com certos rituais extremamente marciais, mas sem aquela moralidade cristã que é uma coisa que é bem pagão. Então, por exemplo, quando surge o problema de restaurar a espada quebrada, o rei dos elfos, ele tem como prisioneira a princesa dos trolls, já há vários séculos, que ele tortura sem parar, ele vai e violenta a prisioneira, para gerar um changeling, que é uma cópia do Escaflock, que é o herói humano que vai restaurar a Broken Sword e assim salvar os elfos da devastação pelos trolls. Então, a história é toda cheia de ironias morais, conflitos éticos, e todos os personagens seguem as suas próprias agendas, não tem nenhum assim, ah, estamos lutando para liberar o mundo das trevas, não tem nada disso, não. O negócio ali é briga, disputa de poder, quem pode, quem não pode. O Escaflock, ele começa, ele é educado pelos elfos, ele começa com a mentalidade élfica, mas aí depois ele encontra a Bela, a mocinha da história, e ele se apaixona e tudo, e ela é mó religiosa. Aí tem esse conflito também entre a moralidade pagã e a moralidade cristã na formação do povo inglês. Ou seja, tem muitos paralelos com o Senhor dos Anéis, porque ele trabalha com os mesmos tipos de material mitológico e sagas, as sagas dos vikings e tudo, mas o resultado é bem diferente. O Espada Quebrada é super sombrio, super dark, violento pra caramba, e bem sombrio mesmo, enquanto o Senhor dos Anéis, ele sempre oferece aquela luz, aquela esperança, aquela luz no final do túnel, né, do túnel narrativo. E o Anderson, ele inovou, né, pra sua época, ele misturando os desenvolvimentos da espada e feitiçaria da era Pulp, então tem todo um clima Pulp, com uma narrativa bem elaborada, com muita poesia, trechos assim, até lembro, meio Shakespeare, e uma reinterpretação e recriação de elementos mitológicos nórdicos. Além disso, apesar de todo esse conteúdo, a história tem muita ação e tem um comentário, e ainda trabalha com um comentário sobre a conversão dos povos nórdicos para a religião cristã, com o posterior definhamento dos deuses nórdicos e da cultura nórdica. O Broken Sword também popularizou o gênero do romance de história alternativa fantástica, ou o que eu gosto de chamar de fantasia alternativa. Você tem histórias de história alternativa e de fantasia histórica alternativa, né, a fantasia histórica alternativa é a mudança que gera uma história diferente é a magia, e porque a narrativa se passa na Inglaterra, que é povoada por seres da mitologia nórdica. Esse é também um livro de elfos, de trolls e toda sorte e legio de monstros fantásticos, mas tratados com muito cuidado e, por incrível, para um livro de 1954, super, super, com muitas nuances. Os trolls, ele tem suas motivações, tem seus desejos, eles não são simplesmente uns vilões, assim, malvão, mauzão, até o DNA dele é mau, não, eles têm os seus desejos, o seu desejo de sobrevivência, de manter, sua vingança, seu ódio, o rei dos trolls tem ódio do rei dos elfos, porque raptou e torturou a filha dele durante vários milênios, vários, quase milênios mesmo, então, até isso, os elfos têm essa coisa meio alienígena, assim, meio moral, e é bem fresh, assim, é bem refrescante, você lê e fala assim, uau, que então você não precisa ficar preso, né, aos clichês tradicionais, você pode quebrá-los, você pode reinventá-los, você pode, usando a mitologia como base, você pode criar ainda muita coisa bem interessante para o seu leitor. A história é sombria, brutal, amoral, passa bem o clima da Inglaterra do século XI, né, a trama é empolgante, cheia de reviravoltas, traição, violência, e tem até mesmo incesto, e é trágico, é bem trágico, né, todas as vitórias do livro são amargas e todos acabam se destruindo através das suas paixões. A prosa, a prosa é fantástica, eu adorei, curti, ela é poética, ela tem muita energia, as cenas de ações são empolgantes, mesmo, esse pessoal antigo tinha manha de usar o narrador onisciente de um jeito, sim, magistral, para contar várias passagens históricas, então, apesar de ter muita, muita parte contada, né, ao invés de mostrada, a prosa é muito bem feita, então, você tem prazer ao ver a contação, a narração daqueles acontecimentos, mas mesmo assim, na hora quando o bicho pega, na hora que tem as cenas de ação, são bem viscerais, né, e, então, principalmente, a relação entre o Skalflock e a sombra dele, que é o Changeling, que é o Valgarde, porque eles têm aparência igual, mas o Valgarde odeia o Skalflock, porque o Valgarde é como se fosse uma sombra do Skalflock, o Skalflock foi criado pelos elfos, o Valgarde pelos humanos, mas o Skalflock é humano e o Valgarde, na verdade, tem um sangue híbrido, ele é humano e troll, na verdade, ele é um monstro, né, e o Valgarde, pra mim, foi o personagem mais fantástico do livro, porque investiga bem dentro dele essa busca, se ele é monstro ou não, e ele vai cometendo atos de brutalidade crescente, ao mesmo tempo que ele se arrepende e que ele se revolta, bem legal, o Valgarde, personagem doido demais. É interessante ver que o Broken Sword, apesar de ter sido publicado no mesmo ano que o Senhor dos Anéis, ele não ganhou o grande público, né? Uma das teorias, isso é uma teoria que não é minha, mas que eu até concordo, né? em algumas partes, é o fato que o Broken Sword é mais calcado na mentalidade, na moralidade, na ética, nas estruturas narrativas, no modo de mundo, na visão de mundo pagã, da origem dos mitos, enquanto o Senhor dos Anéis segue uma visão de mundo mais cristã, né, de uma luta cósmica entre o bem e o mal, de uma esperança, da vinda de um salvador, ou da possibilidade de redenção, e trabalha esses aspectos. O Broken Sword, não, é mais pagão mesmo, é a luta brutal pela sobrevivência, você tem que ser esperto, então tem cenas com Odin, Odin participa da história, e o Odin é pauleira, cara, você não pode dar, bobear com Odin, não, porque ele vai te enganar, ele vai te enganar, né? Entretanto, é esse ponto, essa moralidade cinzenta do Broken Sword que deixa ele tão atual, né, e revela como é que, por que que esse clássico da fantasia influenciou outros escritores contemporâneos, né, e como eu falei ali na sinopse, o Scarflock parece que é um Elric versão 1.0, assim, pelo destino que acontece com o personagem, porque a espada que ele tem, a T. Fring, né, ela é terrível, ela é tão horrenda, ela é maldiçoada, e tão horrenda quanto a Stormbringer, ou seja, é doido demais, e aí fica então a dica para quem curte literatura de fantasia trágica, ok, mais pulp, com muita ação, quem curte mitologia nórdica, quem não curte mitologia nórdica, né, e de altíssima qualidade, e, mas cuidado, fica o aviso, ouvi falar que a tradução brasileira não é das boas, fica aí a dica para o pessoal que tem editor aí, publica o Broken Sword, que o povo vai gostar demais, e esse foi mais um Nitro Leituras, convido todos vocês a visitarem o meu blog, o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posso, meus contos de livros para download gratuito, eu também trabalho com leitura crítica, para escritores, onde eu analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões, e sugestões de reescritas e edições futuras, basta entrar em contato, preços acessíveis, eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, voltadas para a conversação, individuais, para todos os níveis, e com preços acessíveis, e conheçam e se inscrevam no meu canal aqui no YouTube, o Melhore Seu Inglês, que é um canal de dicas diárias de inglês, dicas de gramática, conversação, pronúncia, aulas de vocabulário, e tudo mais, frases, expressões, tem muita coisa lá, mais de 300 vídeos, todo dia a gente posta um videozinho lá, e tem também o nosso podcast, Melhore Seu Inglês, que é um podcast semanal para alunos avançados e intermediários de inglês, onde eu sempre estou comentando, às vezes eu leio um conto de inglês bem legal, que eu curto, ou a gente comenta algum evento da semana, ou passa algum tópico gramatical ou de vocabulário, e fica aqui um grande abaixo do Newton Nitro, aguardem o meu livro Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia de fantasia brutal e adulta, chamada Trilogia Legião, que vai ser publicada pela editora Redbox, uma trilogia baseada no cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, que eu sou co-autor, feito exclusivamente para ser o cenário oficial do Old Dragon RPG. Então, assim que estiver pronto, eu trago aqui para vocês. Fica aqui um grande abraço e até o próximo Nitro Leituras e vamos ler, pessoal, porque ler é doido demais.